De tudo um pouco, um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Como dominar um idioma mais rápido? Para que se atinja uma determinada fluência com uma rapidez, é necessário que haja contexto no aprendizado de idiomas. Um contexto que não seja, por exemplo, um aprendizado só de repetição de palavras, de frases sem sentido, mas que haja uma função. E também que esse aprendizado seja algo prazeroso para a pessoa. Então, aliar o aprendizado do idioma com coisas que você gosta. Então, a partir do momento que você concilia algo que você gosta com o aprendizado de idiomas, o aprendizado se dá de uma maneira mais rápida. E também outros fatores contextuais, como a idade e o tempo de exposição, são fundamentais para a rapidez com que a gente aprende o idioma. Existem idiomas mais fáceis de aprender? Quais? A rigor, não existem idiomas mais fáceis, se a gente for pensar num falante universal. Mas, para o nosso contexto de falantes de português brasileiro, a gente pode pensar em alguns aspectos, como, primeiro, se o idioma é representado graficamente com o alfabeto latino, como o nosso. Então, idiomas como japonês, mandarim, eles são idiomas um pouco mais difíceis de aprender nesse sentido, de representação gráfica. Um outro aspecto que a gente deve levar em consideração é o aspecto da sintaxe. Então, se o idioma tem construções sintáticas semelhantes ao português, ele tende a ser mais fácil de aprender. Quais critérios devo usar para escolher um idioma para aprender? O primeiro critério é gosto. Então, se você gosta de um determinado idioma, se você se sente atraído por produções culturais naquele idioma, deve ser o idioma que você tem que procurar se aprofundar mais. Um outro aspecto é acesso. Então, alguns idiomas, eles têm um acesso mais fácil que outros. Então, a sua escolha deve ser baseada muito no que você gosta e também no tipo de acesso que você vai ter nesse idioma. Devo escolher fazer um curso ou aprender sozinho? A escolha mais adequada é fazer um curso. Algumas pessoas, elas são autodidatas, elas aprendem o idioma sozinhas, elas possuem facilidade. Mas fazer um curso tem várias vantagens. Uma delas é que em um curso de idiomas, você vai ter oportunidade de praticar a sua língua com outras pessoas. Coisa que sozinho você teria dificuldade. Um outro aspecto seria uma observação de um outro profissional, no caso o professor, daqueles erros que você pode fazer. Então, o professor pode te corrigir e apontar melhores estratégias de estudo, melhores estratégias para estudar aquele idioma. Quanto da gramática de uma língua estrangeira devo estudar? O aspecto de aprender e estudar a gramática, ele é sempre muito controverso no ensino e aprendizagem de idiomas, na literatura científica. Então, é importante que a gramática seja estudada, mas em conjunção com uma função comunicativa e com outras habilidades. Então, por exemplo, se você desenvolve as habilidades de escuta, de fala, é importante que essas duas habilidades estejam contempladas... Elas tenham também um estudo de gramática por trás. Agora, o quanto de gramática não é muito mensurável, mas é importante que esses aspectos estejam em conjunto, harmonicamente. Mas não existe uma receita de quantas horas ou uma quantidade de páginas, de conteúdos para o aprendizado efetivo do idioma. Existe um horário que é melhor para o nosso cérebro assimilar outros idiomas? Então, existe um horário definido. O que se sabe é que o cérebro aprende melhor quando ele está descansado. Então, ele tem todas as condições favoráveis para o aprendizado. Então, quando o corpo consome muita energia, não é um horário tão adequado para o aprendizado não só de idiomas, quanto de qualquer outra coisa. Por exemplo, depois do almoço, se você for fazer um estudo intenso, você pode notar que não é tão proveitoso quanto em outros horários. Tarde da noite, por exemplo, também não é adequado, porque o seu cérebro já está em um nível de cansaço que ele não retém mais as informações. Então, para resumir, não existe um horário mais adequado, mas existem condições físicas e cerebrais que podem facilitar esse aprendizado. E isso varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm mais facilidade de estudar e aprender algo pela manhã, à tarde, à noite. Então, é subjetivo. Quanto tempo devo dedicar do meu dia para o estudo da língua? Em cursos de idioma, a carga horária mínima que se tem por semana é de duas horas e meia. Obviamente, quanto maior a exposição e a prática em determinado idioma, melhor. E também, não só a questão do aprendizado formal, mas também exposição a idioma, que também conta como hora. Então, por exemplo, quando você assiste um filme, lê um livro, isso também conta como horas de exposição e de um aprendizado não explícito, mas de uma aquisição de idioma. Por que algumas pessoas têm mais facilidade com idiomas do que outras? Em linhas gerais, todas as pessoas têm a mesma capacidade de aprender. E elas podem aprender igualmente com uma qualidade excepcional. O seu cérebro, quando ele aprende o idioma, ele cria estruturas cognitivas que favorecem o aprendizado de mais um. Então, é mais sobre a questão do contexto onde essa pessoa está inserida do que alguma coisa de aptidão cerebral, nesse sentido. Qual a melhor idade para começar a estudar outras línguas? De acordo com pesquisas da área de neurociência, as crianças, por volta dos dois anos de idade, elas ainda estão formando estruturas sinápticas, ainda de uma maneira muito intensa. Então, por volta desses dois anos de idade, é bom que a criança esteja exposta ao idioma. Porque a partir dessa idade, ele começa a ser mais acelerado. Então, a gente vê vários programas de escolas bilínguas e escolas de idioma que, a partir de dois, três anos, já utilizam um aprendizado mais intenso. Obviamente que não é um aprendizado gramatical per se, explícito, mas essa exposição já acontece. Justamente porque essa criança vai criando atalhos sinápticos, estruturas cognitivas que facilitam esse aprendizado eficiente e duradouro. Então, por volta dessa idade. Quais as vantagens de se aprender outros idiomas? Eu posso falar sobre essas vantagens em duas dimensões principais. A primeira dimensão é uma dimensão cognitiva. Então, pessoas que aprendem um idioma têm mais facilidade, não só para se expressar, obviamente, quanto para fazer outras operações lógicas. Uma outra vantagem é uma vantagem de ordem sociocultural. Então, uma pessoa que aprende um idioma, ela consegue se colocar melhor no lugar do outro, tem uma empatia maior e tem um trânsito intercultural mais facilitado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você.